Circuito Imobiliário, oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Ocus Bank, a solução financeira para a entrega do seu imóvel. E Blue Lord, acesse bluelord.com.br Simbora que já está no ar, mais uma edição do Circuito Imobiliário. O mais importante espaço dedicado exclusivamente ao mercado imobiliário da região metropolitana de Campinas. E se você está querendo se atualizar das principais novidades para garantir o seu patrimônio nesse sólido segmento de mercado, está sintonizado no canal certo. Então a partir de agora chega de papo e fiquem ligados, porque a edição de número 48, aqui do Circuito Imobiliário, já está entrando no ar. Começamos então o nosso passeio chegando, claro, com a LG Mota Imóveis, que neste mês de abril completa então 5 anos de história. Mas na verdade a bagagem profissional da LG é muito maior do que isso, né Léo? É isso mesmo, Gustavo. São 14 anos aí que eu estou no mercado imobiliário aqui de lançamentos, principalmente aqui na nossa querida região metropolitana de Campinas. E na próxima terça-feira nós faremos um evento para celebrar esses 5 anos da LG Mota Imóveis. Já tem a presença confirmada o nosso querido prefeito, o presidente da VTV do SBT, o Marcos Mansur, toda a diretoria também da VTV. Você, né Gustavo, também já está convidado e com a presença confirmada. E todos os nossos queridos incorporadores, os principais do país que tem as suas operações enraizadas aqui na nossa região metropolitana de Campinas, já confirmaram presença nesse evento, para a gente celebrar, a gente comemorar, porque realmente são 5 anos da LG Mota Imóveis. E hoje a nossa empresa, Gustavo, está sediada aqui no Cambuí, na rua Doutor Sampaio Peixoto 136. Nós temos a loja de lançamentos, que é na Barão de Itapura, 1772. Aliás, é inédita no estado de São Paulo, a única imobiliária que tem uma loja de lançamentos, para apresentar todas as tendências, novidades, oportunidades. Inclusive com uma sala de cinema, que é outra inovação que nós estamos trazendo aqui para a cidade de Campinas. E somos apoiadores exclusivos também do programa Circuito Imobiliário, né? Que é a única imobiliária do país que apoia exclusivamente um programa de TV com meia hora semanal em rede aberta. Então, e além disso, 150 consultores e 25 plantões de vendas. Hoje a LG Mota Imóveis é a imobiliária que mais tem plantões de vendas na cidade de Campinas, com uma certa folga. Graças, Gustavo, a esse sólido relacionamento que nós temos com os principais incorporadores e, principalmente, a responsabilidade, né? Tanto com a venda ser uma venda muito saudável, muito ética, muito profissional, muito transparente para ambas as partes. E, obviamente, também entregando o resultado que as incorporadoras necessitam, né? E aí vai se retroalimentando. Os projetos vão sendo lançados, vão tendo êxito. E aí as incorporadoras vão planejando novos lançamentos. Quem ganha com tudo isso? A cidade de Campinas e a nossa região metropolitana. Porque vai desenvolvendo e vai tendo aí projetos modernos, contemporâneos. E dando aí possibilidade do cliente optar. Se ele quer imóveis menores, tamanhos médios, maiores, ou para investimento, ou para moradia. Mas sempre com muita solidez, que isso é o principal, né, Gustavo? E são esses lançamentos, esses empreendimentos, que estarão desfilando no circuito imobiliário. Agora, a partir de agora, que já está começando. Build e desenvolvimento imobiliário. São 15 anos de história, uma sede imponente no meio do bairro Cambuí. E, neste momento, eles têm dois grandes lançamentos, que, na verdade, já são consagrados comercialmente. Temos o Obem e também o Vise. É isso mesmo, Gustavo. A Build é uma incorporadora muito sólida e realmente fez a lição de casa antes de entrar na cidade de Campinas. Entrou em grande estilo, criou já uma certa raiz, uma boa penetração. Já tem um landbank muito grande aí para lançar nos próximos anos na nossa cidade. E o primeiro lançamento foi o Vise. Aqui no bairro Guanabara, nosso querido e tradicional bairro Guanabara. Aliás, o nome é muito sugestivo, porque ele é vizinho de tudo. Então, é torre única. São apartamentos de dois ou três dormitórios, todos com suíte. Uma ou duas vagas de garagem. Um lazer completo. As obras estão em ritmo aceleradíssimo. Pode nos procurar, que nós estamos totalmente preparados e habilitados para apresentar o Vise e também o Obem. O Obem foi lançado no começo do ano passado aqui no desejado bairro Mansões Santo Antônio. Um projeto também caiu nas graças ali da região. Já está 90% vendido. Obras também iniciadas. Ali é próximo do Shopping Dom Pedro, próximo da PUC, da Unicamp. Na micro região, próximo do supermercado da Obem. Tem uma infraestrutura muito grande ali de comércio e serviços. Tem academia, tem farmácias, tem padarias, enfim. E a facilidade de acesso, né? Então, por isso que é um bairro muito estratégico. O bairro Mansões Santo Antônio é muito querido. Tanto para aquela locação convencional, quanto para os universitários. Então, você quer para moradia ou para investimento, uma excelente pedida, né? O Obem também. E agora, deixamos a cidade de Campinas. Vamos direto para a cidade de Paulínia, onde temos o Amate. Aliás, Paulínia está movimentada, né? É isso mesmo, Gustavo. Há muitos anos não tínhamos tantos lançamentos de apartamentos na cidade de Paulínia. A nossa querida cidade de Paulínia, aqui da nossa região metropolitana. E o Amate está bem ali, próximo à Avenida José Paulino, no querido bairro Morumbi. Então, estamos ali com condições de lançamento. Procurem os nossos consultores e agendem aí a sua visita. Amate, da Build Desenvolvimento Imobiliário. Nós somos a Build Desenvolvimento Imobiliário. Uma vez nos disseram que construtor é tudo igual. A gente discorda. Que tal comprar um terreno com os vetores de crescimento do alto padrão na cidade de Campinas? A Lote 5 está chegando com o Serena Campinas. Lotes a partir de 360 metros, num local supervalorizado. É isso mesmo, Gustavo. É do lado do Alphaville Campinas. Então, é uma das regiões mais nobres da cidade de Campinas. E como você disse muito bem, é um vetor de crescimento muito importante do alto padrão na nossa cidade. E ali nos próximos anos nós teremos vários lançamentos. E o Serena Campinas foi o primeiro deles, dessa nova safra. Então, nós tivemos a primeira fase do loteamento lançado no ano passado. Sucesso de vendas, já 70, quase 80% vendido. Obras em ritmos acelerados da infraestrutura. E agora, preparação para o lançamento da segunda fase. Então, você que nos assiste, que quer um lote de alto padrão para moradia ou para investimento, está aqui uma excelente opção. São lotes a partir de 360 metros quadrados. Temos lotes maiores também, temos lotes comerciais, tem uma grande infraestrutura de lazer dentro desse projeto também. Tem um clube maravilhoso, tem quadras de beat tênis, tem espaço gourmet, tem academia. Enfim, você que quer morar com muita segurança, com muito conforto, e numa região muito valorizada, que tende a valorizar ainda muito para os próximos anos, está aqui uma excelente opção, que é o Serena Campinas. E o principal, temos condições especiais. É isso mesmo, você que quer fazer o pagamento à vista, ou parcelado em até 12 meses, direto com o incorporador, ou 24 meses, ou até você que precisa de um parcelamento prolongado, você vai ter tudo isso direto com os nossos consultores. Gostou, não é? Serena Campinas, da Lote 5. Elbor Incorporadora, chegando no Circuito Imobiliário, com muita alegria, porque pela primeira vez falamos direto do apartamento decorado, do estande de vendas do MyWay. Carlos Marques, que está aqui, nos recebe com muito carinho, porque já tivemos outras oportunidades juntos, mas esta é por um bom motivo, MyWay. Mas antes de falarmos desse lançamento, vamos falar da história da Elbor em Campinas. Já não é de hoje que ela tem grandes lançamentos, né? Verdade. Nós temos aqui alguns empreendimentos já em Campinas, né? Campinas é uma cidade que está no radar da Elbor, e a gente quer permanecer aqui muito. Nós já fizemos aqui o privilégio de liceu, fizemos o Art House, Art Vita, estamos fazendo o DNA Taquarau, e agora aqui, MyWay Guanabara, para vocês aqui. É importante lembrar que são momentos diferentes da economia, do país, enfim, mas sempre a Elbor investindo. Esse é o MyWay. É o encontro dos barões, esse endereço, né? Verdade. Só nós temos dois barões, né? A rua Barão Geral de Resende, com a Avenida Barão de Itapura. Então, é o único empreendimento que nós temos com dois barões aqui. Aliás, temos a maquete aqui, e é um empreendimento dedicado, principalmente para o investidor, ou dedicado, ou de interesse forte dos investidores, né? É, nós temos um mix, né, de apartamentos de um dormitório, né? Que hoje é a bola da vez, né? Aqui é uma região que aceita muito o apartamento de um dormitório, e temos o apartamento de dois dormitórios também, para aquela família que quer morar bem, quer morar aqui no Guanabara, fazer tudo a pé, né? Então, tem tudo para ser um sucesso de vendas. Aliás, nós temos aqui dois tamanhos. 36 metros com um dormitório, e 57 metros com dois dormitórios. Sendo uma suíte, tá? Sendo uma suíte. MyWay Guanabara de portas abertas, estande de vendas, acabou de ser lançado. Está aí uma dica para vocês. Buscando crédito imobiliário? A Ocus Bank tem parceria com os principais bancos privados, e oferece assessoria gratuita para você fazer a escolha certa, e ter as melhores condições na hora de pegar as chaves. Ocus Bank, a solução financeira para a entrega do seu imóvel. Ecovila Incorporadora, a partir de agora no Circuito Imobiliário, e nós falamos direto da cidade de Paulínia, onde temos o Ecovila Santa Margarida. É isso mesmo, Gustavo. Ecovila Incorporadora é do grupo Furlan Participações. Eles eram ex-proprietários das lojas Seller, e aí alguns anos atrás eles fizeram a venda das lojas, e entraram na parte da incorporação, dentre outras áreas da empresa. E realmente eles fazem obras muito bem concebidas, projetos muito bem construídos, e o Ecovila Santa Margarida é um presente para a cidade de Paulínia, recém-lançado, um projeto que tem condições especiais de lançamento. Aliás, eu convido a todos vocês que nos assistem para procurar um dos consultores da LG Moto Imóveis, que é uma das plantonistas oficiais, e procurar esse projeto. O apartamento decorado está maravilhoso, procure ali o stand de vendas, que você vai se encantar. É um projeto com apartamentos de dois ou três dormitórios, todos com suíte, 73 e 83 metros quadrados, um de dois dormitórios com duas vagas de garagem, uso de três dormitórios, todos com duas vagas de garagem. Nós temos um lazer completo no projeto, piscina adulta, piscina infantil, academia, espaço gourmet, playground e muito mais. Outro ponto forte são itens de sustentabilidade que nós temos, como as placas fotovoltaicas nos topos dos edifícios, para reduzir ali, obviamente, o consumo de energia, porque vai gerar energia solar. Nós temos elevadores ecoeficientes, nós temos um projeto completo e rico nos detalhes. Então, procure um dos nossos consultores e conheça esse projeto diferenciado na cidade de Paulínia. Que tal morar em Paulínia? Ecovila Santa Margarida, da Ecovila Incorporadora. H&M é engenharia, trazendo o que a partir de agora no circuito imobiliário? Duas grandes oportunidades na John Boydum Lobby. Ali é uma extensão do BRT que está avançando, enfim, isso o que é que traz? Traz um grande potencial de valorização e a H&M lá tem dois grandes lançamentos. É isso mesmo, Gustavo. É interessante que a cidade vai desenvolvendo, né? E é o novo vetor de crescimento dessa região oeste da cidade aqui de Campinas. Então, com a extensão do BRT, nós tivemos já um grande avanço naquela região. E a H&M traz esse presente, são dois empreendimentos, o Estúdio Fit, do lado da PUC, muito próximo do Shopping Parque das Bandeiras. São apartamentos de 34 a 37 metros quadrados, tipo estúdio, todos com uma vaga de garagem. Quer uma moradia prática? Está aqui o Estúdio Fit. Mas você quer fazer um investimento compacto, também com uma entrada baixa, parcelas pequenas durante a obra? Está aqui uma excelente opção. E além disso, Gustavo, na mesma região nós temos ali o Campinas Intense, que são apartamentos de dois dormitórios. Você que busca aquele subsídio do governo, que é no caso a verde e amarela, está aqui uma ótima opção. Campinas Intense, são apartamentos de dois dormitórios, um projeto que tem um lazer completo também e com condições especiais. Então, são duas ótimas opções que a H&M traz para a cidade de Campinas. Já anota aí que essa é muito legal. H&M Engenharia com dois grandes lançamentos para vocês. LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas completa cinco anos e quem ganha o presente é você. Nesse mês de aniversário, comprando o imóvel com a equipe mais premiada do mercado, você leva para decorar sua nova casa um brinde especial. Venha comemorar conosco, conheça de perto as principais oportunidades da região e faça um grande negócio. LG Mota Imóveis, o nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Muito bem, de volta ao Circuito Imobiliário para vocês, sempre de antenas ligadas nos grandes lançamentos do mercado imobiliário da região metropolitana de Campinas. Se liga aí que tem um para você. Construtora Patriani chegando e chegando com quem? Com ele, Walter Patriani, que recebemos com muita alegria aqui no nosso programa. Estamos na loja de lançamento da LG Mota Imóveis, numa noite especial que vamos explicar já já. Mas antes vamos falar um pouco de 2022. Já até falamos algumas vezes, mas é bom nós lembrarmos a expectativa do ano, com todas essas mudanças, o que tem previsto para a cidade de Campinas. Vamos dar uma geral. Ô Gustavo, uma honra estar aqui, muito obrigado. Otimistas com 2022. Quando a inflação sobe um pouco, como está acontecendo agora, e quando os juros sobem, evidentemente que os juros sobem para compensar a inflação. O pessoal assusta. Assusta. Mas é um momento bom para imóvel. Porque o imóvel não é tão sexy quanto a bolsa. Um dia você está rico, outro dia você está pobre, sobe e desce. Você não precisa usar o coletinho preto. É verdade. Agora o imóvel, ele é bacana porque ele valoriza todo ano. Ele corrige a inflação e mais uma renda que você teria na locação, no aluguel. Imóvel, como eu disse, não é sexy como a bolsa. Mas ele é contínuo. Pergunta para os mais idosos, para os mais antigos, se eles se arrependeram de ter comprado uma casa, um apartamento, um terreno. Nunca ninguém perdeu dinheiro ao longo do tempo comprando imóvel, né? Nunca se viu falar disso. É verdade. Desde que eu me lembro da República, desde Deodoro, não teve um caso que um governo mexeu com os imóveis. Mesmo na época do Collor, que mexeu na poupança, mas não mexeu com os imóveis. Imóvel é uma moeda forte, é uma coisa legal. E nesses momentos de uma certa instabilidade, eu diria, imóvel é porto seguro. Então, e é um momento bom agora de comprar imóvel na planta. Por quê? Porque quem compra imóvel pode sempre pensar em usar um pouco de financiamento imobiliário. Como os juros estão altos, quem comprar um imóvel e financiar agora, pega uma taxa um pouco maior. Mas quem comprar um imóvel na planta agora, ele vai financiar somente na entrega, daqui a dois, três anos. E seguindo as normas do Banco Central, se você ver as projeções, a inflação do ano que vem, hoje a inflação está em 10, mas ela termina o ano em 6. E o ano que vem a inflação será 4. São todas as projeções de juros do Banco Central. Então, quem financiar um imóvel em 24, 25, já vai pagar uma taxa de 7, contra hoje uma taxa de 10. É 30% a menos. Num financiamento de 30 anos é muita coisa. Já muda o cenário, né? E quem comprar um imóvel agora vai ter a variação do imóvel pela inflação, ou pelo INCC, ou pelo IPCA. Que é a taxa de inflação, mas muito menor do que a taxa de juros. Então, agora é melhor pagar a correção pela taxa de inflação e fazer o financiamento daqui a dois ou três anos pela taxa de juros futura, que será 30% menor do que agora. Entenderam ou não? É uma dica de vendas. É uma dica de vendas real, de compra. Real. E por isso que a Platriano, então, incrementou os seus lançamentos nesse ano. O ano passado foram três. Terminou o ano sem estoque. Foi maravilhoso o ano para a Platriano. Mas esse ano, a turma que lute lá, serão quantos? Seis? Já lançamos três e vamos lançar mais dois. Pelo menos cinco lançamentos esse ano. Campinas é muito importante para nós. Então, agora, nós estamos bebendo água limpa aqui em Campinas. Porque esse mercado ficou um pouco represado. Os lançamentos ficaram represados. E agora nós estamos entrando, ou seja, lançando uma quantidade maior até para recuperar esse tempo perdido. Imóvel é um grande negócio. Mas você precisa saber comprar esse imóvel. Precisa comprar um imóvel que seja moderno. Um imóvel que esteja previsto que ele será moderno daqui a três anos. Porque ele chama imóvel. Não vai mudar. Não vai mudar. Então, você tem que comprar num bairro bacana, num bairro em crescimento. Você deve comprar um imóvel que já esteja imóvel. Ou nasce chique, ou nunca mais será chique. Você já tem que comprar um imóvel chique. Por exemplo, todos os imóveis da Patriane, a gente já coloca uma fazenda solar para diminuir o consumo de energia. Isso é bacana, porque daqui a alguns anos, o condomínio desse prédio será menor. E se você quer um imóvel valorizado, é condomínio baixo. Quando você tem um imóvel, um prédio de apartamentos com condomínio é caro, a valorização do imóvel não é tão grande. Então, a gente se preocupa muito nisso. Prédios modernos, porém, com condomínio baixo. Walter Patriane, construtora Patriane. Quer uma ótima oportunidade no bairro Cambuí? Então, se ligue na dica da Simoplan Incorporadora, que traz para nós o Altitude Cambuí. É isso mesmo, Gustavo. São apartamentos de 111 metros quadrados, 3 suítes, 3 ou 4 vagas de garagem. Lá é um prédio com torre única, 2 apartamentos por andar, um projeto com lazer completo. E o que chama muito a atenção nesse projeto, aliás, um dos nossos clientes, dos últimos clientes que compraram, é uma família que estava pesquisando o mercado já há algum tempo. E quando o nosso consultor apresentou o Altitude, eles se encantaram. E o que chamou muito a atenção, além de diversos fatores, como localização, como projeto, é o atendimento personalizado que a Simoplan está prestando na Altitude. Cada cliente pode personalizar o seu apartamento. Então, a Simoplan entende que cada cliente tem um perfil, tem um DNA. E ela tem passado isso para cada cliente. Você vai ter esse atendimento artesanal, esse atendimento de alfaiataria. E vai ficar extremamente feliz com toda a sua família. Anotou, né? A Altitude Cambuí da Simoplan Incorporadora. Possui imóvel próprio e deseja investir em outros projetos sem desfazer do seu patrimônio? A Ocus Bank tem parceria com as principais instituições financeiras para lhe garantir a melhor opção na hora da busca de linha de crédito com juros reduzidos utilizando o seu imóvel como garantia. A Ocus Bank, a solução financeira para a entrega do seu imóvel. Em Corp e Congesa se reuniram para trazer o quê para a cidade de Campinas? O Rambi Cambuí. Imperdível. Imperdível. É bom para moradia, mas excelente para investimento. Então é um projeto que é na Rua Corona, é o Quirino, esquina com a Sampaim, é no miolo, no coração do Cambuí. Um projeto moderno, versátil, contemporâneo. Terá no Terra uma agência conceito do Santander Select. Os quatro pavimentos subsequentes, salas comerciais. O quinto pavimento com lazer e também no rooftop. E depois teremos, do sexto pavimento em diante, os apartamentos. São apartamentos de 43 a 46 metros quadrados, de um dormitório. Nós temos uma planta muito bacana, muito bem concebida. Acabamos de fazer mais uma venda para um cliente querido aqui da nossa região metropolitana. Conseguimos um excelente negócio para esse cliente. Aliás, você que nos assiste pode ir direto à nossa loja de lançamentos, na Avenida Barão de Itapura, 1772, no Guanabara, e conhecer a maquete desse projeto espetacular. Rambi Cambuí, da Congesa e também da Encorp. Tegra, a partir de agora, no Circuito Imobiliário. E nós, hoje, com muita alegria, recebemos o Nilo, que está aqui, da Tegra. Falamos direto de onde? Depois de muita expectativa do apartamento decorado do Iarde. Enfim, Nilo, lançado. Muita expectativa, desde o ano passado, o público já fazendo suas fichas, enfim, querendo entender esse empreendimento, mas agora as pessoas têm a possibilidade de já vir aqui e adquirir. Exatamente, Gustavo, é isso aí. O povo ficou aí na ansiedade, esperando muito tempo por esse lançamento. Região diferenciada aqui do Cambuí. Então, aqui a gente tem apartamentos com uma metragem muito bacana, 126 metros, quatro coberturas duplex, com 221 metros, todas elas com três suítes. Então, foi um sucesso. A gente lançou aí esse final de semana, batemos aí 15 unidades. Estamos aí com todo o vapor, atendimento aqui no plantão não para. E vamos zerar esse produto, muito em breve. Você que ainda não conhece, fica aí o meu convite para vir conhecer o nosso apartamento decorado. Aliás, é sempre importante você reunir a família, pega um dia, marca com o pessoal aqui, ou mesmo aparece aqui no final de semana, enfim, venha entender, conhecer o apartamento decorado. É sempre uma oportunidade para as pessoas terem a dimensão do empreendimento. Exatamente, a pessoa vai se surpreender aqui com o espaço interno do nosso decorado e com todas as características do produto. Eu acho que vai ser mais um case de sucesso na cidade. Aliás, uma das coisas que chamam a atenção é a metragem. São 3.300 metros no meio do Cambuí, isso é difícil. Exatamente, a gente tem uma portaria imponente, um pé direito aí de quase 5 metros de altura, com transfer. O empreendimento está fantástico, acho que vale a pena vir conferir aqui pessoalmente. E ar de Cambuí, de portas abertas, está feito o convite da Tegra Incorporadora. Que tal utilizar o sistema de consórcio para comprar seu imóvel sem pagar juros? A Ocus Bank tem parcerias com as principais administradoras de consórcio do mercado e oferece apoio total para a escolha do crédito ideal e o planejamento para a entrega das chaves. Ocus Bank, a solução financeira para a entrega do seu imóvel. Panambincorp, uma empresa que pertence a um grupo com mais de 60 anos de história, no seu currículum, grandes lançamentos na cidade de Campinas e que neste momento tem o quê? O Ampliar Itaquarau. Obras avançadas, bom para morar, bom para investir e a LG Moto Imóveis hoje é a plantonista oficial. É isso mesmo, Gustavo. Hoje nós somos a plantonista exclusiva do Ampliar Itaquarau. É um projeto da Panambincorp, em sociedade com a GNO Construtora. A GNO também é uma construtora de 38 anos, uma das principais construtoras da cidade de Campinas. Um abraço para o Rogério nas raças. É, isso aí, um abraço é para o Rogério, para o Nicolas. A maioria dos projetos aqui da Norte Sul, os prédios mais imponentes, mais importantes da nossa querida Norte Sul, foi a GNO que construiu. O Trade Tower, Darungi Tower, o 575. Acabou de ficar pronto também o Cambuí Corporate. Enfim, Gustavo, é uma incorporadora e uma construtora com muito know-how de construção aqui na cidade de Campinas. E essas duas incorporadoras trazem esse presente para a cidade de Campinas, que é o Ampliar Itaquarau. Nesse bairro tão querido, tão desejado e consagrado. É um terreno de 5 mil metros, são duas torres, apartamentos de 98 metros quadrados, três suítes, duas vagas de garagem, mais depósito privativo no subsolo e um lazer completo. Nós temos lá piscina adulta, piscina infantil, tem bar grill, tem também o espaço gourmet, tem salão de festas, playground, tem car wash, tem, enfim, Gustavo, uma infinidade de lazer lá. Todas as áreas comuns são entregues equipadas e decoradas. Esse também é um ponto importante desse projeto. E uma planta bem versátil, uma planta que atinge aí a muitos momentos das famílias. Tanto uma família que está em ascensão, que está em desenvolvimento, está em crescimento, como uma família que busca um downsize. A família já cresceu, depois ela começa a diminuir de novo de espaço. Isso acontece com frequência. E nós temos tido clientes assim ali no Ampliar. Então você que quer uma metragem interessante, nem muito grande, nem muito pequena, mas com três suítes, o Ampliar é uma excelente opção. E para investimento também é uma ótima pedida, porque ali na micro região do Ampliar, nós temos pouquíssima vacância. Na realidade, a vacância é quase zero ali de imóveis para locação. Quando disponibiliza um imóvel, principalmente ali com três suítes para locação, é muito rápido, Gustavo. É questão ali de dentro de uma semana, já tem ali uma concorrência muito grande. Então, você que nos assiste e quer uma excelente opção para investimento, o Ampliar é uma ótima pedida. Anotou? Ampliar Itacoaral, da Parambi Incorpe. Muito bem! Chegamos então ao final de mais uma edição aqui do Circuito Imobiliário. Espero que vocês tenham curtido o programa de hoje, sempre reunindo semanalmente os mais importantes lançamentos da região metropolitana de Campinas. E na próxima estaremos de volta com muito mais. Vou estar esperando, hein? Valeu e até lá! Tchau! Circuito Imobiliário Oferecimento LG Mota Imóveis A imobiliária campeã em vendas Ocus Bank A solução financeira para a entrega do seu imóvel E Blue Lord Acesse bluelord.com.br Acesse blu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu Obrigado.